O Wilson Santos estreia como apresentador em programa na TV. O deputado estadual Wilson Santos do PSDB estreou como apresentador do programa Mato Grosso Urgente na TV Mato Grosso na última segunda-feira, dia 14. À frente da bancada televisiva, o parlamentar promete trabalhar, tratar de política, economia, esportes, demandas sociais e cultura. Abre aspas, durante muito tempo recebi convites para apresentar um programa de TV, mas relutei por conta da correria do trabalho político e da atividade como professor. Agora acho que chegou a hora de usar a televisão para discutir problemas da sociedade e da voz à nossa população. Será um programa leve de debates, troca de ideias e experiências. Espero que todos gostem. Fechado ficou aí o apresentador. O Mato Grosso Urgente vai ao lado de segunda a sexta das 18h da noite ao vivo pelo canal 27.1 da TV Mato Grosso. O conteúdo será reprisado no mesmo dia às 21h da noite pela TV Mais News no 17.1 e no dia seguinte, às 3h da tarde, pela TV Cuiabá, canal 47.1. Abre aspas, nosso programa vai primar pela informação e de qualidade, privilegiar a participação popular. Espero que todos vocês gostem. Fechado, conclui aí o Wilson Santos. Então tá aí, toda sorte do mundo aí para o Wilson Santos nesse novo programa, o Mato Grosso Urgente, que vai estar no ar pela TV Mato Grosso, pela TV Mais News e pela TV Cuiabá, lá no Mato Grosso. Nosso completo é do hnt.com.br.